Eiii... voltamos com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, falta apenas a região de Setai pra gente unificar essa província de Lato aqui. Nosso inimigo tá bem defendido aqui dentro, né? Eu não posso atacá-lo agora, eu vou ficar na postura de emboscar, enquanto no próximo turno a gente dá um jeito. Deixa eu ver meu exército Eu tava chegando aqui, não tava? Pra proteger o território aqui Hum Ah, eu tava em guerra com esses caras aqui, né Eu tava em guerra com esse pessoal aqui Então eu tava vindo pra cá Vamos subir aqui então, mano Cadê meu exército? Meu exército Vamos vir pra cá Vamos lá Não, não Ah, meu Deus do céu, cara Jogo troll, mano Olha isso Eu clico pra ir pro lugar ali Eu clico O jogo é muito troll, galera Eu clico pra ir pra cá O jogo vai pro lugar Completamente errado, mano Bom, vamos passar o turno A gente tem uma missão de tomar um lugar aqui É, a gente tem uma missão de tomar esse lugar aqui Doliche Mas eu não vou tomar isso aqui ainda não Não vou tomar isso aqui ainda não Eu tenho uns territórios aqui pra defender e tudo Aos poucos a gente vai tomando na região Minoa é um lugar que a gente tem que tomar Porque tem pedra Daí a gente vai ter bastante pedra Bronze no momento é o que eu mais queria Mas, vamos lá Vamos passar o turno Permutas inspiradas com Micenas Porra, Agamemnon Tá de sacanagem? Agamemnon Eu vou precisar aumentar o tanto de bronze Que ele quer, então Vamos dar dinheiro pra ele Caramba, ele tem muita coisa, o Agamemnon, velho Caraca, ele tem muita coisa, mano Tá bom, vamos dar dinheiro pra ele Junto com a permuta de bronze ali Vamos lá, vamos passar o turno agora Agora eu consegui manter meu bronze estável Ah, o inimigo fez aquele ataque desesperado de novo Eu não vou nem lutar Tadinho Tchau Caramba, grudou Beleza Não precisava ser assim, né Ok O agente deles fez Ah, destruímos a facção Minions Que atacou a gente O agente deles Semeou discórdia aqui na nossa Na nossa cidade aqui de Lato Desgraçada, mano Tá, vamos fazer o seguinte Melhoria de povoado Eu posso melhorar esses povoados todos aqui, né Fazer a melhoria de bronze Mas eu queria, na real Eu queria comida Aqui Eu tô precisando de comida no momento, né Comida é o que vai fazer minha facção voar aqui Herói não movimentado Menelau Bom, nada que a gente possa Fazer contra esse agente aqui E o cara não atacou Vamos fazer um cerco Ele tem uma guarnição forte Olha isso, mano Armadura mais cinco Filho da mãe Bom, a guarnição dele É melhor do que o exército dele Isso dá pra ver aqui Ele tem muito fundeiro Mas ele tem pouca Ele tem pouca unidade boa Eu não vou atacar diretamente, é claro Vamos fazer um cerco aqui, né Na real, daria pra atacar diretamente Mas sem arma de cerco vai ficar difícil Sem o ariete Vamos fazer dois arietes Porque aí a gente ataca ele em dois flancos, né Esse é um tipo de batalha Que eu vou ter que atacar em dois lugares Construção disponível em Madares Isso aqui vai dar o que? Ouro? Não, eu queria bronze Aqui em Festo Aqui não dá pra dar upgrade, não Tem que ter esse lugar aqui Nível máximo pra dar upgrade Sacanagem, velho Trinácia Aqui é onde teriam gigantes, né Mas eu não quero gigante, não E se eu recrutasse um agente aqui, hein Um Um emissário aqui Vamos fazer o Não vou dar upgrade agora, não Sinceramente Vamos dar upgrade aqui na Aqui na madeireira Pronto Pronto, aqui Em Sítera A gente tem bastante madeira sendo produzida Vamos lá continuar com o nosso exército Demoleão tá recrutando umas duas unidades aqui Pra ficar com o exército full Aí eu vou tomar essa cidade aqui em cima O Ankylo tá chegando aqui Vamos lá Let's go, my boy Daqui a pouco eu vou ter que entrar em guerra com todo mundo aqui em volta, ó A Bunche está em guerra com Micenas e Argus, né Eu não vou nem precisar ajudar, mano Argus vai tomar tudo isso aqui dos caras Enquanto isso eu tô conquistando lá embaixo tudo pra mim Ahn Pra que Pra cá eu passo Ah, eu tenho Eu tenho permissão, né Eu tenho permissão pra passar aqui Então não tem problema Esse reino aqui de Hyria Será que eu posso destruí-lo? Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver se eu tenho Aqui em diplomacia Se eu posso destruir esses caras aqui Ih, eles não são amigos de ninguém, mano Vou acabar com eles Rapaz, eu vou acabar com eles Eu vou mandar esse meu exército aqui pra cá E eu vou tomar essas cidades aqui Deixa eu ver Tem uma guarnição bem maneirinha Mas eu acho que eu consigo tomar essa guarnição pra mim Eu posso mandar embora uns carinhas desse daqui Recrutar uns espadachinhos mais fortes Beleza Ahn Vamos passar o turno de novo Bom, a gente vem aqui com a nossa sacerdotisa Aqui não tem um templo de Hades, né De Ares, né Ahn Onde é que tem um templo de Ares? Em lá Vamos pegar a nossa sacerdotisa E fazer um trabalho aqui Fazer um trabalho Que coisa mais macumbeira, tá ligado? Vamos botar ela pra fazer um trabalho aqui de macumba aqui Ae Ganhei 20 com graça de Ares E ela é o pôr de nível, sacerdotisa Ahn Bônus Defesa Defesa corpo a corpo se ela tiver num exército Ah pá, vou pegar Ah, já tenho Ahn Chance de sucesso de ação da profecia sem fim Chance de sucesso de ação de agente Graça por ritual para Hefesto Não Ahn Oração do pavor Olha Palavras de agonia Cara, isso aqui são coisas boas que eu posso pegar Persuadir espiões inimigos Agora tô em dúvida do que pegar Vamos pegar isso aqui Que aí a gente pega Mais quantidade de ouro recebida após a ação bem sucedida contra um exército estrangeiro Isso é bom A gente builda ela pra Joar com o exército dos caras aqui Tá bom O Menelau tá aqui fazendo o cerco dele Vamos passar o turno Vamos ver os deuses aqui como é que estão Ares tá de boa com a gente Ahn Ira gerada em batalha Vai custar comida e dinheiro Ahn Hecatombe Sacrifício Ahn Crescimento e satisfação Zeus vai me dar Diplomacia com todo mundo Olha Vamos pegar Hecatombe seria bom hein Fazer uma Hecatombe seria do cacete Eu ia ganhar muita coisa Acho que eu não vou fazer isso não mano Tá custando comida Meu exército tá precisando de comida O que eu faço? Vamos fazer Que se dane Pronto Renda de saque Satisfação Ataque corpo a corpo pra todo mundo Tá muito bom mano GG Sobe o nível de culto aqui Vamos passar Ok Essa mulher é louca né Ela fica fazendo a oração do pavor aqui Aliado atacou Heitor de Troia atacou Ih mano Começou galera Começou Os Troianos começaram a atacar a gente Os Troianos começaram a tretar com a gente Vamos voltar aqui pro nosso exército do Demoleão Olha aqui a mulher fazendo oração Vamos atacar a cidade de Trax Olha só Ajax o menor Tá Tem uns exércitos aqui Vai ser no campo de batalha mano Cara Derrota corajosa A gente ganha isso aqui na moral Vamos lá Como é que é o campo de batalha? Cara Dá pra ganhar isso aqui mano Vamos lutar galera Vamos salvar Vamos lá Então galera Tamo aqui mano Nosso exército tá aqui Olha que bonito aquele sol lá atrás É É uma batalha matinal né Nosso general tá bem aqui no meio Pra não estragar Pra não estragar o charge dos amiguinhos Simbora Eu vou ruxar Eu vou ruxar É o jeito Eu vou ruxar Desse jeito eu consigo chegar neles antes Antes dos reforços chegarem aqui Eu já ruxei Já acabei com aquele grupo ali Na real os reforços vão chegar bem rápido Mas aí eu já vou ter chego na metade do caminho né Cadê? Não dá pra ver os caras Estão chegando Não tem como ver por enquanto Vamos lá Vamos pra cima Porrada Bola de velocidade Vamos dar Vamos dar o aniquilar pra todo mundo aqui Que aí todo mundo corre mais rápido Ué cadê o reforço que não aparece aqui Se eles aparecerem de surpresa eu vou ficar bem bolado cara Aí não né Aí eu vou ficar bem puto Ah estão bem ali Eles estão ali mas não chegaram na gente ainda não Vamos atacar o general Vamos atacar o Ajax E vamos pegar esses caras aqui ó Colocar aqui Pegar esses Maluco da Do machado aqui E dar porrada Tomou o charge Vai lá General Esse cara foi Cometeu o maior erro dele Que foi vir pelas costas aqui Ele vai tomar muito dano Eu não posso atacar aqui Se não tô ferrado Esses caras vão me atacar pelas costas Eu vou vir pra cá Vamos causar medo nesse maluco aqui Esses lanceiros aqui Vão acabar com esse maluco aqui Guerreiro de clava Beleza O general dele está fugindo Eu vou matar Eu não vou deixar fugir não Deixa eu matar Não retirada não Eu apertei o botão de retirada Pronto Modo escaramuça aqui Que a gente foge Eu vou matar os dois generais Finaliza esse aqui Finaliza Boa Acabou Matou aqui Atira nesses lanceiros aqui Ataca pelas costas Tá dando certo Nossa Nossa Escaramuça aqui Tá dando certo Esse cara não vai ganhar da gente No combate não Nossa Carruagem mano Eu vou atirar nas carruagens Agora que eu vi que tinha carruagem aqui Vamos meter lança nas carruagens Uma hora vai morrer tudo aqui Mata tudo O general Outro general inimigo Essa carruagem tá fugindo ó A carruagem não aguentou Não aguentou mano Beleza Os machadeiros quebraram aqui Mas não tem problema A carruagem quebrou também Do jeito que a gente queria Net lança aqui Flechada ali Aqui a gente conseguiu Eu vou pra cima desse cara aqui mano Aquele cara ali tá Tá bufado Eu não vou nem pra cima dele Sai fora Olha os caras no meio do mato Aqui escondidos Mata o cara Não deixa embora Não pode deixar vivo mano Lança Flechada Tudo no canto Bicho General Não matou Cara Complication Galera Vamos vir pra cima Desses caras aqui Nossa A carruagem é tão escrota Que o lanceiro não pega Não faz nada Eu vou vir pra cá mano Não tem como chegar Até o general deles não Ae Chegamos na carruagem Conseguimos Finalmente Não acredito Cara Ó Ó Nas costas Beleza Acabamos Acabamos com esses lanceiros Com escudo aqui Essa não foi uma batalha planejada Eu queria ter feito Eu queria ter feito uma batalha direitinho Mas Vamos acabar com esse general deles aqui Ah Acabou Conseguimos Foi uma boa batalha Vai Eu vou acabar com esse general aqui Não vou deixar fugir não Tchau Ele vai tentar passar Mas ele tá preso GG mano Eu vou matar esse cara aqui Não vou deixar ele fugir não Pega ele Ele tá preso Ele não consegue andar Pega ele Demoleão Pega ele mano Ai colisão A colisão nesse jogo É muito ruim Pega ele Dá porrada nele Toma Mais uma Mais uma porrada Nas costas Toma Pronto Acabou Vitória acirrada É nossa Tome É o seguinte Ele saiu bem ferrado Dessa batalha Eu queria matar esses guerreiros de clava E destruir a carruagem Mas não deu Não deu Vamos pegar Recebê-los Ah Fugiu Ótimo 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 O cara fugiu O exército do cara vazou daqui Disciplinador Vamos pegar Reposição Vamos tomar a cidade Vitória incontestável Eu vou perder um machadeiro Não tem problema não Já vou auto resolver aqui Traz seus atentos Vamos Espoliar e ocupar Vamos só ocupar Vai Porque é parte da nossa Como é parte da nossa província Vale mais a pena ocupar Agora Essa vai ser Essa daqui Vai ser a nossa província Eu não quero o templo de Afrodite aqui Templo de Ares Eu sou um devoto de Ares Espartanos São devotos Do Deus da Guerra O caminho de Hermes Não sei se isso é bom ou não Benção de Hebe Arremesso de... Não, isso aqui é de jogar pedra Desafio Divino Alvo Ah, um duelo Interessante O alvo e o agressor São obrigados a se enfrentar Eu perdi um machadeiro Vou recrutar Talvez três machadeiros Acho que só dois machadeiros Tá bom, né Custa muita comida Ter esses machadeiros no exército E... Eu queria recrutar Umas unidades de... De lanceiro de bronze Mas não vale a pena não Caguei Vamos passar o turno agora Como é que tá o Menelaus? Ah, tem esse outro rapaz aqui Pra chegar, né Mandegates Talvez eu tenha que vir pra cá Aqui tem um exército bem forte Rapaz, aqui tem um exército muito forte Cacete Aqui tem um exército muito forte Vamos fazer o seguinte Manda embora esses bostinhas aqui Duty first Eu tô com a atitude de marcha Droga Quando eu tiver com outra atitude Eu recruto Aqui em... Lá tem como dar upgrade Vamos ver primeiro O que tem como dar upgrade Nos outros lugares Melhoria de povoado Como eu preciso de comida Eu vou dar upgrade aqui Em campos mensurados É Campos mensurados é melhor Agora eu preciso de bronze, né? Seria bom dar upgrade em festo Mas eu vou deixar pra lá Vamos ver aqui Vamos ver os lugares aqui Trinácia Não Madares Campo de mineradores de ouro Olha Pintores de parede? Não, né? Lá que é demon Madeira Madeira vai me ajudar a dar upgrade Em todas as coisas que faltam Vamos lá, Menelaus Terminou teu cerco aí? Pesa as duas armas de cerco? Eu vou atacar esse lugar Por dois flancos diferentes Vamos embora, galera Bom, galera Eu dividi da melhor maneira Que eu pude aqui Parece que todas as forças deles Estão desse lado aqui, né? Interessante Vamos fazer o seguinte Vamos atacar aqui Da melhor maneira que a gente pode Conseguimos separar eles Eles estão de fato Protegendo dois lados Isso é bom Enquanto isso A gente vai atacando aqui Vamos lá Vamos devagar Pra não gastar Pra não gastar Estamina de ninguém, né? Vamos vir pra cá Pra esse lado aqui Esses machadeiros aqui Eu vou colocar na muralha Porque eles vão dar conta De derrotar todo mundo aqui O resto vai vir pela frente aqui Porque É o que sobrou, né? Aqui, mano Eu tô preocupado com esse flanco aqui Milícia Eu tenho espadachins aqui Desse lado aqui Então acho que eu dou conta Vamos lá Eu tenho espadachins E lanceiro com escudo Eu acho que eles dão conta aqui A cavalaria eu já não sei Eu vou deixar eles bem safe aqui Swords Opa Pera aí Pera aí, pera aí Os caras estavam em formação ou não estavam? Fica aqui Fica aqui em formação Essa cavalaria aqui Vou mover pra cá Já estão chegando aqui, mano Esses caras aqui não vou nem deixar atirar Deixa eles sem atirar Porque Vamos lá Vamos correr Esse cerco vai ser um pouquinho tricky, né? Um pouquinho difícil Mas a gente dá conta Vamos lá Oh, que merda, cara Tá tudo errado aqui Toda hora quando eu coloco pra mover aqui os caras Ó Agora tá Meio que deu uma bugada na formação dos aliados aqui Tamo chegando Tamo chegando Pronto Machado nas muralhas Olha, dá pra dar Dá pra dar knock-knock Dá pra vir na backdoor dos caras aqui, ó Tomar esse portão aqui Os caras têm um pedaço nas suas paredes Vamos lá Corre aqui, Menelaus Caramba, é muito dano nos machadeiros Mas é a melhor maneira de usar eles, né? Se eu tentar usar eles depois do cerco É capaz do inimigo conseguir Matar a minha infantaria de espada Dos espadachins Nossa, olha quanta pedrada, mano Tadinho do lanceiro, cara Ainda bem que você tem escudo, né, meu amigo? O cara tá tomando fogo pesado na cara ali Eu não vou subir a escada com esses soldados aqui, não Eu vou ir pra cima com Com todo mundo quando o portão abrir aqui, mano Vai ser isso Aê, tamo atacando o portão Vamos lá Aqui os arqueiros nem adianta mandar atirar Porque eles só acertam quem eles querem, né? Vamos atirar nos fundeiros aqui Mas não vai acertar Os arqueiros só acertam quem eles querem aqui Aqui as muralhas estão sendo nossas Os machadeiros estão dando uma surra nos fundeiros aqui Opa Vambora O quê? Peraí, abriu o portão? Abriu o portão ou não abriu? Abriu o portão, mano Você já perdeu seu equipamento de Siege Eu nunca ouvi o Advisor falar isso É como se eu tivesse perdido minha arma de cerco na briga ali, sei lá Beleza, entramos Entramos, capturamos os portões Os portões são nossos Vamos subir aqui Vamos capturar esse segundo portão Eu esqueci desses soldados aqui, galera Ai, ai, ai Eu deixei os caras aqui Vamos subir aqui Vamos matar os Slingers Que estão atirando pedrada na gente aqui Nossa milícia é muito mais forte do que os caras aqui Ataca aqui, vocês dão a volta Eu não vou pro centro da cidade porque não precisa, né Aqui a gente tá subindo Vamos tomar esse portão Nossa, eu perdi tanto soldado à toa ali, mano O inimigo está tentando capturar as portões O que vai perder? Tentando capturar o portão Vamos manter esses caras aqui Menelaus Usa a parede de escudo aqui Ataca os lanceiros O Menelaus tanque Protegendo os aliados é muito forte Pode atacar meu herói, mano Vamos subir aqui e atacar esses malucos aqui em cima Consegui subir aqui A cavalaria agora pode entrar por aqui Vamos lá Vamos atacar esses guerreiros de clava aqui Tamo conseguindo aqui, mano Aqui em cima da muralha tá sendo nosso Vai tomar nas costas, maluco Toma Beleza, esse aqui tomou um charge na retaguarda Cadê a cavalaria vindo? Centauros O portão é nosso? Boa Meu portão Vamos vir pra cá agora E vamos meter flechada nos malucos ali A cavalaria aqui vai servir pra Pegar alvos fugitivos aqui Ou pra atacar inimigos aqui Que tão A toa aqui Vamos atacar o general deles Vai lá, Menelaus Bate Nossa, o cara é forte, doido Não é que o cara é forte Esses arqueiros aqui Muralha Porque é a única maneira de usar eles Tamo ganhando aqui Quem tá recuando aqui, mano? Tem essa de recuar não, mano Que é a luta até a morte Cavalaria comeu a bunda Opa, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Não quero ser cercado por esses caras aqui Ai, 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 ai Vem pra cá Ataca os caras ali Pra gente não se ferrar Cerca Como é que ficou aqui Ué, tá sem munição Porra, não Vamos ativar o buff Eita Nossa, tomei uma joelhada na cara Beleza Tome Eu vou acabar com o general deles Vai ficar mais fácil Mais uma, Menelaus Pronto Já era o general inimigo Me ataca Vamos tacar a lança agora Que é a habilidade do Menelaus Mais roubada Olha isso, galera Toma Furou cinco ali, maluco Por enquanto aqui é nosso Os arqueiros eu mandei aqui em cima Pra dar aquela contenção Tava ganhando Vou matar os caras que tão fugindo É o jeito Eu posso atacar esse cara aqui? Posso Vale a pena Não sei Será que vale a pena Atacar o general inimigo aqui? Hum, vitória, mano Conseguimos, cara Esse foi um belo cerco Eu diria Perdemos uns soldados Mas valeu a pena Beleza Ah, espoliar e ocupar Ah, será que a gente vai ter grana Pra consertar as coisas? Acho que a gente vai ter pouca madeira Vamos só ocupar Ah, é Unificamos Ganhamos a tábua de Minos Agora nós somos um corno De verdade Destruímos a facção inimiga aqui Ahn Nossa, olha os prédios Que essa facção tem São muito fodas Ahn Praça dos Mensageiros Eles diminuem a manutenção De tudo Nossa Eles tem unidades boas E a gente perdeu Um machadeiro de elite, né É só recrutar outro Vai levar pouquíssimo tempo Ahn Ahn Eu acho que eu vou mandar embora agora Esses dois aqui E recrutar dois Lanceiro de elite Agora a gente tem um exército de verdade Haha A gente precisa de umas unidades mitológicas, galera É o que tá faltando agora É o que tá faltando agora Unidade mitológica A gente precisa dos ciclopes Precisa Quando eu falo unidade mitológica, tá Eu não tô falando unidades que usam magia nem nada Tô falando unidades que Que são Que são unidades baseadas na mitologia Então Aqui, ó Aqui tem gigantes Se eu tomar esse lugar aqui Arqueja Deixa eu ver A região de Dolite É bem aqui Eu provavelmente vou ter que fazer essa rota aqui, galera Eu vou ter que subir aqui Eu vou ter que tomar Essa região aqui De Arqueja E Pilae Aí eu vou subir E eu vou tomar Minoa E vou unificar isso aqui pra mim E aí eu vou ter conseguido O que eu precisava Mas eu acho melhor começar por Minoa Que aí eu vou ter Eu vou ter como recrutar Minotauro Vou precisar do culto de Zeus Nível 3 Mas Vai ser uma Um recrutamento foda Bom Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera Muito obrigado por terem assistido Mais essa gameplay de Total War Troy Eu tô adorando jogar esse jogo Deixa eu mandar minha mulher aqui pro Pro exército aqui Pronto Ajuda o exército do cara aqui Próximo vídeo A gente vai tá Conquistando essas regiões aqui de cima Unificando males Olha só E destruindo qualquer um aqui Que tente implicar com a gente Eu provavelmente acho que eu vou ter que destruir esses caras aqui, mano Anfisa Tolófão Sipar Esses caras aqui vão Vão me dar problema, velho E eles tão fazendo fronteira com Com Tebas aqui, né Bom Até o próximo episódio, galera Fui